Se fica andando, acaba passando direto e perdendo as promoções. Para e vem pro lugar certo, vem pra Delir. Aqui você vai encontrar preço baixo, você encontra uma liquidação de cair o queixo com a moda básica, com a moda elegante, pra você não errar. Guarda-roupa inteligente é assim, gente. Tem calça como essas que você tá vendo aí, olha. São vários modelos, não é isso? Isso. Você usa qualquer hora, em qualquer lugar, por R$19,90. Seja apeletizado e todos esses modelos. Olha, tem com bolsinho e faca, bolsinho lateral, tem bolso cargo, tem com cosse, tem sem cosse. Você manda e escolhe à vontade. Pra todos os estilos. Aqui, camisa feminina, manga 3 quartos, tá super bonita. Manga curta, manga longa, quanto? Quanto? Ai, esqueci. Eu sei, é R$12,90. É R$12,90. É muito... Olha, sabe o que acontece? Quando a pessoa vende barato assim, ela fica tonta, porque a loja fica lotada. Fica ou não fica, Valéria? Fica assim. Agora, se o pessoal não vir rápido, o que que acontece? Vai acabar e você vai ficar sem. Você não vai ficar sem, você vai vir rápido. Vai ou vai? Vem pra Adelie? Vem cá, Valéria. Vem, Valéria. Bota aqui. Deixa eu mostrar as cores das camisas. Ó, tem cores super bonitas pra você aproveitar. É aquela coisa bem básica mesmo, tá super legal. Agora pra cá. Camisa, manga curta? Fio tinto, R$12,90. R$12,90. Calça branca, semi-bag ou tradicional, quanto? Também R$12,90 masculina e feminina. Baratíssimo, né? Shortinhos. Ó, bolsinho lateral, tá super charmoso. Ai, você que tá com essas pernocas bonitas, hein? Pro carnaval agora, tem que levar. E olha a saia, quanto? Também R$12,90. Ó, tem até peças mais baratas de R$9,90, você não pode perder. De segunda a sexta, das 9h às 7h30, no sábado das 9h às 6h, domingo do meio-dia às 6h. Shopping Ibirapuera, Center Norte, Metrô, Tatuapé e Interlagos. Tem aqui na Amedro dos Maracatins, R$12,23. Na São Bento, R$28,402. Barão de Itapetringa, R$274. E acima de R$100 em duas vezes. Tá todo mundo louco, tá todo mundo louco, tá todo mundo louco. Uma delícia. E aí E aí E aí